Vocês estão curtindo o tempo de espírito sério? Lá la Yá laí lê lê-lá lauê Lá La Yá laí Tiago tá chegando Vou namorar pra cá Cada p assemba tá chegando Vou namorar pra cá você quer tome o itão? Toma, 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 toma Ô my não toma, toma, toma Ô my não Toma, 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 toma Ô my não Trinta e cinco é natal Trinta e cinco é natal Trinta e cinco é ano novo Trinta e cinco é natal 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 Trinta e cinco é nat Legenda por Sônia Ruberti